Tá aqui Hugo, ó, estamos aqui, já encomendei os teus dois bolos e o Benedito do bolo disse que você vinha se pegar oito horas, porque agora que vai sair o doce, ó, o doce ele vai estar agora, o bolo doce, é, e oito horas tá pronto, oito horas tá pronto, tá aqui ó, como é que é o preparo aqui ó, como é o preparo do bolo, aqui é o de grude, tu quer um de grude e tu quer um doce, tá aqui ó, cuida Hugo, oito horas da noite, vem pegar seu bolo, não tem erro aqui, chegou aqui, todo mundo se mande, ensinando o Benedito do bolo. É, e ele vai lá em casa nenhum mais ele, pronto, a partir das oito horas, vem pegar teu bolo, confecção, que de manhã não tem mais não, viu, é, show papai, e é todo mundo pegando bolo, comprando aí ó, o patrão já tá levando de grude ó, é desenrolado, aqui só dá ele, Benedito do bolo, Itapoca, Ceará, ao vivo aqui ó, o homem do bolo, Benedito do bolo, é show papai, tamo junto, cuida o confecção, vem pegar teu bolo oito horas da noite, papai, é show, Boa tarde a todos.